No seu depoimento no evento 2, anexo 339, o senhor falou o seguinte, que dentre as iniciativas em favor do Grupo Pesarial, no que toca o setor petroquímico, se inclui a consolidação da Braskem, quando dá a incorporação do Grupo Quarto, aí o depoimento. No que tange até a Petrobras, existe um objetivo muito importante para o Grupo Pesarial, que era o desenvolvimento do setor petroquímico, que neste contexto se inclui a consolidação da Braskem, quando dá a incorporação ao Grupo da Empresa Quarto, o principal concorrente à época, que na Petrobras, houve no início do governo Lula, o pedido da Odebrecht em relação à não-restatização do setor petroquímico. O senhor poderia me explicar essa questão da Quator? É uma questão interessante, porque a Braskem continuava crescendo e no meio, acho que foi ali por volta de 2004, 2005, a Petrobras tomou a iniciativa de comprar um grupo chamado Grupo Suzano. E aí nos incomodou bastante, porque voltava para a reestatização, e aí foi conversado com o governo, e a solução que o governo conseguiu foi juntar a Petrobras, o Grupo Suzano e o Grupo Unipar, e fizeram a Quator. Só que a Quator surge em 2007, por aí, menor do que a Braskem, e tem aí a famosa crise de 2008, crise mundial, não é uma crise nem brasileira, e aí a Quator não conseguiu se sustentar, e aí em 2009, por um comum acordo de todos, de Petrobras, de BNDES, de Quator, de Unipar, a Quator foi absorvida pela Braskem. E isso se entra dentro daquele compromisso de não-restatização? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas aí, o que aconteceu? Na Braskem ficou o Grupo Debreche e a Petrobras, como sócios, são praticamente, a Debreche é um pouco maior que a Petrobras, mas são praticamente paritários. Sr. Alexandrino, no seu depoimento também no procedimento de investigação criminal, o senhor relatou que em meados de 2011, compareceu em uma reunião no escritório do Sr. Roberto Teixeira, para que fosse regularizada a obra e benefícios do ex-presidente do ex-presidente Lula, como se tivesse sido contratado e paga por Fernando Bittar. Gostaria que o senhor explicasse isso, por gentileza. Ok, isso foi em fevereiro, até no pique está em março, mas é fevereiro. Em fevereiro, o doutor Roberto Teixeira me ligou pedindo para dar um pulo no escritório dele, só com parênteses, eu já conheci o doutor Roberto Teixeira de outros eventos. E fui lá e ele me disse, olha Alexandrino, foi feita a reforma, agora nós precisamos regularizar a obra, até porque o titular da matrícula é o senhor Fernando Bittar. E eu queria ter os dados, eu falei, Roberto, eu não gerenciei a obra, mas eu vou trazer aqui uma pessoa que possa explicar. isso foi feito e no dia 1º de março eu estive lá com o Emir Costa, que era o diretor de contrato da obra, e onde foi solicitado para se regularizar a obra que se fizesse um contrato do subempreiteiro Carlos Prado Rodrigues, que tinha um pequeno subpreiteiro, que ia fazer um contrato com o senhor Fernando Bittar, para regularizar essa obra. Por que que não foi feito um contrato entre o Odebrecht e o Lula? E o Lula? Não, porque o dono do sítio não era o Lula, o titular da matrícula não era o Lula, Fernando Bittar. Entendeu? Então, foi feito como benefício ao proprietário do imóvel. E por que que não foi feito entre o Odebrecht e o Fernando Bittar? Porque achamos que a pessoa que mais tocou a obra foi o Carlos Prado Rodrigues. E assim foi feito, foi feito um contrato, foi feita uma nota fiscal, que isso foi entregue depois, não foi nesse dia, uns dias depois, e também foi entregue nesse mesmo evento algumas notas fiscais de materiais que foram comprados durante a obra, que durante a busca e apreensão na casa do ex-presidente Lula, acharam-se algumas cópias dessas notas fiscais, até uma com o nome de um engenheiro da própria Odebrecht. Mas quem pagou para o Odebrecht foi o Odebrecht? Foi o Odebrecht. O senhor Fernando Bittar ressarceu Odebrecht? Não. Ok. O Lula ressarceu Odebrecht? Não. Ok. Após essa primeira reunião, o senhor relatou que teve depois dessa reunião com o Emir e ele levou as notas fiscais, é isso? É, ele teria encontrado com o senhor Carlos Prado Rodrigues, feito esse minuto de um contrato, de um contrato simples, e esse Carlos Prado Rodrigues teria feito uma nota fiscal de serviço e junto com isso foram anexadas algumas notas fiscais de materiais adquiridos. Obrigado. O senhor Alexandrino, no depoimento anterior no Ministério Público, na força de tarefa, o senhor relatou que tinha tomado conhecimento de que além dos R$ 500 mil iniciais, teria sido necessária uma complementação de mais de R$ 200 mil. O senhor confirma? Confirmo. Já comentei, já. No seu depoimento prestado no PIC, o senhor descreveu que fez uma viagem ao Panamá com o presidente Lula e que se recordou que ele comentou que a Aldebrecht deveria lhe ser grata ao presidente pela consolidação da Praskem, o que só foi possível em virtude da atuação dele, presidente Lula. Isso é fato. Isso foi feito no início dos anos 2011, dentro de um programa que nós fizemos com o presidente Lula de palestras no exterior e essa foi a primeira palestra que ele fez, foi no Panamá, eu acompanhando ele e à noite no hotel, comentando sobre as coisas, ele fez comentário comigo, olha, a Braskem, a consolidação da Braskem foi grande, eu fiz um sacrifício forte para que isso acontecesse. Ok. Essa viagem do Panamá, o senhor foi em voo comercial? Não. Fomos em todas as viagens que eu fiz com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, no caso, eu fiz de aviões particulares. Ok. O senhor tem conhecimento da participação da companhia numa campanha presidencial em El Salvador? Não. Ok. No evento 466 aqui tem um histórico de e-mails, gostaria de passar ao senhor, página 11 e 12, é um histórico de e-mails sobre o sítio e você foi copiada inicialmente pelo Carlos Pascoal e depois pelo o senhor Marcelo Odebrecht e a preocupação do Marcelo era em assumir o compromisso de entrega da obra no dia 15 de janeiro. Você consegue explicar, por gentileza, como que foi esse e-mail aí? O senhor até mencionou rapidamente, eu gostaria que confirmasse e circunstanciasse, por favor. Esse e-mail, eu acho que tem a ver com a obra, 30 de dezembro. E aí existia uma preocupação do Marcelo, se eu puder ler aí, se ele deveria ser assumido um compromisso de entrega para o dia 15 de janeiro ou se adiantasse esse prazo com a tentativa de antecipar a entrega. E depois o Pascoal vai e diz que a meta era crível e o Marcelo Odebrecht confirma, dá um ok. Ok, isso aí. Também disse a isso, Marcelo. Qual que era o objetivo desses e-mails ou a intenção de Marcelo nisso aí, você lembra? Esse e-mail foi no dia 30, eu acho que era próximo àquela reunião, não era isso? Eu acho que é o estilo Marcelo de ser, de ser detalhista, entendeu? Ele queria saber se não tinha, nada ia ficar para, nada ia comprometer a entrega. Acho que não é mais do que isso. O que é esse estilo detalhista do Marcelo, você poderia dizer para nós? Marcelo, sempre, sempre quando, ele sempre perguntava mais detalhes para qualquer atividade nossa, ele sempre, ele ia no detalhe, ele é uma pessoa, o personalidade dele, o estilo dele é ser detalhista. Então ele pergunta aí se a piscina tem laje, se as suíte estão sendo revocadas, então eu acho que isso faz, eu acho que é o estilo dele de ver as coisas, né? Ok. Tem um outro e-mail que eu gostaria de te mostrar, está no evento 466, anexo 2, página 4, em que o senhor fala que alinhou com o Marcelo manter um programa do irmão do chefe com cozinome Metralha. Pela minha conta, deveríamos começar em dezembro. Me explica, por favor, essa situação. O senhor pode só puxar o microfone mais próximo. Tá bom, conforme eu vou fazer uma pergunta, quando deveríamos começar em dezembro. Pá, tá. Isso tem a ver com, tem a ver com, ah, 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 um recurso que nós, nós forneci trimestralmente para o irmão do presidente Lula, o Frei Chico. Ok. E o Marcelo que ficou encarregado de bater o martelo, pelo que eu entendi aí? Sim, sim. Como é que foi isso? Não. Porque, ah, para liberar esse recurso, através do Gilberto, do Gilberto Silva, precisava do de acordo do Marcelo. Ok. E a partir do Gilberto, então, que foram pagos os recursos da Braskem? Da Braskem, não. Para o Janine? Não. Ah, não, sim, da Braskem, sim. Aí sim. Para o Janine? Sem dúvida. Foi através do Gilberto Silva? Aí não, aí eu conversei. Foi da equipe do setor de processos de autorados? Aí eu conversei, na época, com o Luizinho. Ok, e eram pagamentos não contabilizados no setor? Isso, isso aí. Esse recurso também saiu daí? Também. Ok. O recurso do CIS também saiu da equipe do Gilberto Silva, pelos setores não contabilizados? Foi quem formou o Casamando. Ok. O senhor conhecia o senhor Gilberto Carvalho? Sim. O senhor falou que... Existiu uma... Saiu uma nota na Revista Verde sobre o encontro dos senhores desse ano, em 4 de agosto. O senhor confirma esse encontro ou não existiu? Na minha casa, não existiu. Não existiu. Sem mais perguntas, excelência. Assistente da acusação? Boa tarde, senhor Alexandrino. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu pergunto ao senhor, primeiramente, na sua atuação profissional, qual foi a sua vivência no âmbito da Petrobras? O senhor participava de processos licitatórios, de contratações? Não. Nada? Nada, nada. Isso era uma área de engenharia. O meu contato com a Petrobras era um contato petroquímico. Era muito mais uma relação comercial sem ser de licitação. Certo. Eu acho que é isso que você perguntou. Exato. Ok. O senhor tem conhecimento dos procedimentos internos da Petrobras para a tomada de decisões? Não. Quais são os procedimentos? Quais são as fases dentro da Petrobras para se chegar a uma licitação, a uma contratação? Não, não sei. O senhor não conhece absolutamente nada? Não, não conheço nada. Mas o senhor sabe da existência desses procedimentos? Acredito que sim. Acredito que sim. E hoje em dia mais ainda, pelo que eu vi até na televisão agora. Certo. O senhor sabe dizer da existência de controles internos e externos na Petrobras? Não, não sei lhe dizer. Certo. Em relação ao tema petroquímico que o senhor narrou aqui, o senhor fez referência no seu depoimento, o senhor sabe dizer quais foram os procedimentos observados pela Petrobras ou pela Petroquisa para a tomada de decisões relativas a essa área petroquímica? Não estou entendendo a sua pergunta. O senhor sabe dizer, o senhor fez referência aqui, por exemplo, a um contrato de nafta, dentre outras, dentre outros fatos relativos à indústria petroquímica. Sim. Eu pergunto ao senhor, o senhor sabe dizer todos os passos que foram seguidos dentro da Petrobras ou da subsidiária Petroquisa para se chegar a essas contratações? Não, quem fazia isso, o corpo técnico, não era da minha área, meu métier, isso aí. Certo. Mas havia reuniões dos grupos técnicos da Braskem com o pessoal técnico da Petrobras. Certo. Existia isso aí. O senhor não tem conhecimento, por exemplo, da inobservância de um procedimento formalmente estabelecido dentro da companhia? Não, não sei. Nesta ação penal, especificamente, o Ministério Público, aqui na denúncia, na peça acusatória, faz referência a quatro contratos que foram firmados entre a Petrobras e o Grupo Debreche. O senhor respondendo uma questão anterior, o senhor disse que não tinha atuação na Petrobras, é isso? Correto. Então, eu posso concluir que em relação a esses quatro contratos, o senhor não teve atuação em qualquer fase. Quais são os contratos? São o Reneste e Coneste, Reneste e Coneste UDAs, consórcio Pipe Rec e consórcio TUC. Não tenho a menor ideia. O senhor não participou de absolutamente nada? Nada, nada, nada. O senhor não participou nem da licitação? Não. Nem da contratação? Não, nada. Nem da execução dos contratos? Não, nada. O senhor acompanhou aqui qualquer fluxo decorrente desses contratos dentro do Grupo Debreche? Não. O senhor sabe dizer se algum valor desses contratos foi destinado ao ex-presidente Lula? Não tenho a menor ideia. Sr. Alexandrino, apenas para concluir, já foi referido aqui no início da audiência, o senhor prestou depoimentos no Ministério Público porque o senhor aceitou fazer um acordo de colaboração, correto? Correto. Nesse acordo de colaboração, o senhor negociou um limite máximo de pena com o Ministério Público, correto? Meus advogados, sim. Pois não. O senhor sabe dizer se esse acordo que o senhor firmou com o Ministério Público, se ele está condicionado a determinados resultados que o Ministério Público busca nas ações penais? Eu acho que não tem nada a ver. Eu vou ler para o senhor a cláusula quarta do contrato, que o senhor assinou. É um contrato que o senhor assinou com o Ministério Público. Eu vou dar a data aqui. De acordo foi em dezembro de 2016? Dezembro de 2016. O senhor assinou em dezembro de 2016. Em Brasília? Justa, exatamente, na cláusula quarta, que o senhor fará jus ao acordo, desde que efetivamente sejam obtidos um ou mais dos resultados previstos nos incisos 1, 2 e 3 e 4 do artigo 4º da Lei nº 12.850. Pela hora, excelência. A Lei nº 12.850 obriga ele a colaborar. Ele é colaborador, é obrigação insta dele. Isso não é obrigação de resultado. Ele não é o juiz, doutor, para sentenciar. Quem vai saber se houve resultado ou não é ele. A pergunta, mas a pergunta, se eu puder, excelência, perguntar, senão, você, excelência, pode interferir. Só gostaria de fazer a pergunta. Se o depoente sabe que a validade e a permanência da negociação está condicionada ao resultado. Isso é falso, doutor. Resultado. É uma interpretação sua. Falsa. Falsa. A palavra resultado está na cláusula quarta. Doutor, eu vou reformular a pergunta. Não é isso também. Não é isso que eu interpreto da lei. Não é isso que eu interpreto da cláusula. Não é isso que ninguém até hoje no Brasil interpretou, doutor. Nenhum colaborador está obrigado a resultado, resultado, absolvição, condenação. Isso quem decide é juiz, não é colaborador, não é Ministério Público, não é defesa. Então, essa conclusão que o senhor está tendo não é a interpretação mais adequada nem da cláusula nem da lei. Eu vou reformular a sua pergunta para ele e vou perguntar para o senhor se o senhor sabe se o acordo que o senhor fez está condicionado a algum resultado final nas ações ou nos inquéritos nos quais o senhor colaborou depondo. Resultado? Não. Não. Pronto. Respondida a pergunta. O senhor sabe, o senhor tem consciência de que a palavra resultado consta na cláusula quarta do seu acordo? Se está escrito, sim. Pois não. Obrigado, senhora. Mais alguma pergunta? Alcança para ela, doutor. Obrigada, senhora. Boa tarde. São duas questões muito rápidas. Você, de onde é que... Desculpa, meu nome é Luísa Oliver, sou advogada do Fernando Bittar. Ah, tudo bem. O senhor mencionou essa reunião que foi feita no escritório do doutor Roberto Teixeira. O senhor se recorda quem estava presente? Qual das reuniões? As duas. A primeira só eu e ele, a segunda eu, ele e o senhor Emir Costa. Está ótimo. E até para esclarecer uma questão que eu acho que ficou um pouco confusa, até com relação à datação, por isso que eu interrompi vossa excelência, doutor, até me desculpo. No termo de colaboração do senhor número 13, que é de 13 de dezembro de 2016, o senhor já mencionou que tinha conhecimento de que o sítio era do Fernando Bittar. Os depoimentos que o senhor prestou, se eu queria confirmar se foi isso mesmo, no Ministério Público, foram posteriores a isso. Pelo que a gente tem aqui, a data é de 5 de maio de 2017 e 20 de abril de 2017, é isso, certo? De 5 de maio eu me recorto, até foi com a doutora Taíra, agora o de abril não me... Vou até reformular, o senhor trouxe essa informação com relação ao Fernando Bittar já no primeiro momento que o senhor foi ouvido na qualidade colaboradora. Está ótimo, obrigada, excelência. Ela trouxe informação, doutora, sobre o Fernando Bittar no primeiro termo, isso eu concordo, só que ele não falou no começo, que ele já sabia que no primeiro contato ele já sabia que o sítio era de propriedade do filho do Jacob Bittar. Entendeu? Acho que ele falou isso no termo de colaboração, mas não... É, entendeu? Só quero deixar claro que o termo é anterior ao depoimento, só para isso, doutora. Sim, é... Alguém cede o lugar para o doutor, por favor? Vários lugares. Quanto tempo? Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Senhora Alexandrino, a denúncia... O senhor está falando pela defesa do Marcelo Debrecht. Ok, obrigado. A denúncia nas páginas 12 e 144, até foi discutido aqui, elas afirmam que foram oferecidas a José Janene, Alberto Yussef, Paulo Roberto Costa, vantagem devida, um montante de 5 milhões, e que no interesse de Lula foram direcionados ao núcleo de sustentação da diretoria de abastecimento, etc. Até já foi respondido aqui. Eu pergunto ao senhor, qual foi o período em que houve esse acerto? Esse? Isso. Esse acerto foi feito, acho que 2005, 2006, por aí. Marcelo participou desse acerto com Paulo Roberto Costa, Alberto Yussef, Janene? Não. Referente aos e-mails que foram colocados aqui, que estão no evento 466, anexo 2, nas páginas seguintes, tem uma primeira corrente de e-mails ali, que eu vou passar para o senhor, que começa sendo enviado de Marcelo Debrecht para Benedito, Benedito para o senhor, o senhor responde sobre a questão do Carlos Armando, Marcelo responde ok, e aí o senhor coloca no e-mail do dia 29, às 17h52... 29 de dezembro? De dezembro, às 17h52, assim, no encontro de amanhã, pode atualizar que até 15 de janeiro a reforma estará pronta? A equipe de CER Armando está dentro do cronograma. E aí Marcelo responde, sítio, com uma interrogação. Só me confirma se é isso mesmo. É isso mesmo. E logo em seguida, daí já na outra corrente de e-mails, no dia 29 também... Aliás, eu comentei já aqui sobre os e-mails do dia 30. É só para esclarecer um tópicozinho. Aí, nessa mesma corrente de e-mail, no mesmo dia 29, só que daí às 18h18, ou seja, pelo menos uns 20 minutos logo após o senhor atualizar Marcelo, o senhor inclui Marcelo por encaminhamento numa conversa que estava tendo sobre reforma. O senhor fez isso porque ele não tinha conhecimento desse assunto até então, para que ele se atualizasse do que estava acontecendo? Eu acredito. Eu acredito que deve ter sido feito isso assim. E logo em seguida... Aí logo em seguida ele entra nos detalhes, né, que eu comentei aqui. Ele começa a questionar dos e-mails que foram feitos por encaminhamento. No outro dia. No outro dia, isso aí. Então, acho que o senhor já respondeu, mas só para confirmar. Então, antes dessa situação, até então, Marcelo não tinha tido nenhum envolvimento nessa questão do sítio. Não tinha nada, não. Foi Emílio e eu, Carlos Armando e Emir. Foi essa... O Marcelo, que eu saiba, não sabia. Ok. Só uma última pergunta, por favor. Essa questão do acerto do irmão, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor não lembra desde quando viu esses pagamentos? Se Marcelo foi responsável disso desde o início? Não, vem de muito tempo. Isso vem há muito tempo. Desde que... O Frei Chico prestava serviços para nós nos anos 90. Aí quando o presidente... Quando o Lula virou presidente, aí entrou o departamento de... De operações estruturadas. Isso em 2002. 2002. Muito obrigado. Sem mais perguntas. Identifique-se, é só por favor. Sou Sérgio Avarenga, advogado de Roberto Teixeira. Boa tarde, senhor Alexandre. A gente tem uma única questão. Esse contrato, o senhor se referiu com a consultora Carlos Rodrigues do Prado. O senhor chegou a ver? Não. O senhor soube? O senhor soube. Está tudo certo, obrigado. Mais alguma defesa? Pela defesa dele, doutor. Excelência, só um registro. Se apresente. O colaborador referiu no depoimento três reuniões, nove de dezembro, em Brasília. Depois, ele referiu uma reunião de final de ano na Aldebrecht. Mas o senhor falou que essa reunião foi em Brasília. Eu lhe questiono. Não, não, não. Foi em Salvador. É dia 18? Exatamente. Na 18, não. A reunião de final de ano é em Salvador. E depois, uma terceira reunião, aí sim, que o senhor falou em passagem de bastão, foi em 30 de dezembro. Isso aí. Então, sobre esse aspecto, objeto da ação penal, o senhor participou desses três eventos, essas três reuniões? Não. Eu não participo. Não participou organizando ali, trocando os e-mails para essa reunião do dia 30? Sem dúvida nenhuma. Mas, na minha presença, foi só no dia 9, com a dona Marisa Letícia, no dia 18, com Emílio e com o Carlos Armando, e no dia 30, eu não estava presente. Eu estava de férias. Nessa reunião do dia 30, que o senhor não estava presente, estava de férias, o senhor trocou e-mails sobre uma possível pauta desse encontro? Sem dúvida nenhuma. No que tange aos quatro contratos da Petrobras, que foram aqui citados pelo doutor Zanin, quem era o responsável no Grupo Odebrecht pelo processo das licitações e acompanhamento desses contratos? O pessoal da Engenharia Industrial, que era sob comando do Marcio Faria. O senhor sabe se Marcio Faria também é colaborador da Justiça? Sim. Sobre o tema que foi questionado aqui, sobre o irmão do ex-presidente, o senhor pode declinar a juíza, se isso já é objeto de investigação e o senhor já prestou depoimento sobre isso na circunstituição de São Paulo? Sim. Correto. Além desse benefício ao Frei Chico, no seu anexo 4, da sua colaboração premiada envolvendo o tráfico de influência do ex-presidente Lula, há outros benefícios narrados e que constam em outras investigações? Sim. Sem mais perguntas, silêncio. Ai, estou tão... Tchau. 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 Tchau.